A Maria Maria é o som, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra em qualquer planeta A Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive a boca, mas aguenta Mas eu preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gama Sempre que traz o corpo a marca Maria Maria mistura a dor, a alegria Mas eu preciso ter manhã, eu preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre que traz a pele essa marca possui, a estreia Maria mistura na vida Maria Maria é o som, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra em qualquer planeta Maria Maria é o som, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive a pernas errada Mas eu preciso ter força, é preciso ter graça, é preciso ter cana Sempre que traz o corpo a marca Maria Maria mistura a dor, a alegria Mas eu preciso ter manhã, eu preciso ter graça, é preciso ter sonho E eu preciso ter cana Sempre que traz o corpo a marca Maria Maria mistura a dor, a alegria Tchau, tchau. Tchau, tchau.